Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, aproveite e se inscreva. Clique no botãozinho inscrever, ao lado tem um sininho, você clica para você ser notificado de todas as novidades e novos vídeos que subiram no ar. Se está com uma dúvida, com uma pergunta que você quer fazer, deixa na seção de comentários que rapidamente nós vamos se esclarecer, ok? E um convite para você, faça consulta, faça sim, vai ser muito bom e decisivo para você tomar suas decisões e resolver essa situação, essa encrenquinha que você está vivendo. O número está passando aqui embaixo, 5532991848102, esse é o nosso WhatsApp. A consulta você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PicPay. Se você estiver fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, pode usar o Wester Union, Sistema de Transferências Locais ou Paypal, ok? Essa consulta é para você tratar de trazer a pessoa amada, expulsar alguém que está te perturbando, fazer uma pessoa que está te incomodando mesmo, ir embora, ou aquele que você quer ter um relacionamento, te aprontou, se fazer ele ficar sozinho ou sozinha, ir atrás de você, debaixo do seu pé, tá legal? Ou um casamento espiritual, pacto de prosperidade, um axé de defesa para a sua vida andar e ser próspera, chamar dinheiro, que é muito bom para você. Bom, meu nome é Pai André Silva e esse vídeo dessa ritualização começa agora, na força do Exu Sete Capas. Qual que é o objetivo? A pessoa que você gosta, a pessoa que você aprecia, a pessoa que você quer ter um relacionamento, teve e por um motivo completamente nebuloso, estúpido ou alguma coisa arrogante, ela se afastou de você e quer fazer você ficar se sentindo ridícula. Ou quer você colocar numa situação de constrangimento e você ir atrás sem saber, sem ter chance, sem que o relacionamento estava bem. E por puro orgulho ou estupidez, ela se afastou. Então é na linha do quase objetivo, ritual antigo do não fica com você, então não vai ficar com ninguém e vai ficar sem brilho, andando sozinho, passando raiva. Se tentar alguma coisa, vai brochar mesmo. Se ela tentar alguma coisa, vai ter problemas de saúde. É o seguinte, é deixar a pessoa isolada com o poder dos sete capas, tá legal? E essa pessoa vai ficar deprimida também, porque vai começar a dar tudo errado. E a coisa só vai funcionar e vai começar a andar melhor se ela se aproximar de você. Se não se aproximar, ela não vai ficar com ninguém e acabou. A história é bem simples e objetiva. É linha reta para resolver, entendeu? Não tem brincadeira e você tem que estar com essa tua raiva, esse teu ódio aí, aflorando para você colocar aqui a energia, pedir a entidade, a entidade encaminhar para ferrar mesmo e acabar de uma vez por todas, com toda essa situação a qual você se sente mal e alguém rir. Seus inimigos estão rindo também, vamos ver se eles vão rir quando o negócio todo ficar engraçado e começar a ferrar todo mundo, tá? Porque esse ritual com sete capas é nesse objetivo. Você vai precisar de uma cebolinha roxa, um prato, eu estou usando o branco para facilitar a visualização, pode ser de qualquer cor, tá? Se você quiser usar um prato, desculpa, um prato de plástico, de papel, também pode porque você vai despachar ele, tá legal? Um copo com uma cerveja que você começou a beber, você vai liberar um pouquinho poderoso sete capas, tá legal? Sal grosso, um papelzinho aqui que você vai escrever o nome do bobinho ou da bobinha que você acha esperto, a lápis, vai escrever a lápis, tá legal? E uma velinha preta. A vela preta, se você não estiver na sua região, no seu país, onde você estiver, porque não é tão simples assim, você pode usar a branca e passar um carvão, esse que você usa em churrasco, para poder ficar mais escura, mais colorida de preto, ok? Se você tiver um esmalte, pode passar também uma tinta, alguma coisa. Use ela toda branca. Em último caso, tente arrumar alguma coisa para ela ficar preta, ficar numa cor escura, tá legal? Entendeu? Então vamos começar o ritual. Primeira coisa, você vai estar com o papel escrito, o nome do indivíduo ou da indivídua, que você quer simplesmente cortar as asas e fazer ela ficar sozinha no meio da multidão, tá legal? Você vai pegar essa cebola roxa aqui, você vai fazer sete cortes aqui, de cima para baixo, sem necessariamente ferir ela ao ponto de dividir a cebola. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quando você fizer, você pensa em cortar a energia de atração de brilho da pessoa. E pode cortar com força, ó. Cinco, seis, sete. Beleza, cortou. Agora você vai pegar o papelzinho, vai dobrar ele bonitinho aqui, ó. Dobrar quantas vezes você quiser. Vai escolher um dos pontos aqui que está o corte e vai colocar e vai usar a faquinha que você utilizou para facilitar que o papel penetre na cebola, tá legal? Então você abre direitinho aqui para pegar e coloca aqui. Esse vai dar um pouquinho de trabalho, mas é objetivo e rápido. Pronto, consegui colocar aqui, tá? Após fazer isso aqui, obviamente, você vai sentir um cheiro característico da própria, da dita curja da cebola. É óbvio, né? Afinal de contas, a cebola se possui em cheiro. Então não se assuste com isso. Pega o sal grosso, coloca em volta aqui, ó. No sentido horário aqui. E pensando que você está isolando completamente essa pessoa, tá? Coloquei aqui. Após fechar o ciclo, você vai derramar o sal grosso em cima da cebola, tá? Tá legal? Coloca aqui à vontade, tá? Coloquei aqui bonitinho. A vela preta entra agora. Nós vamos aquecer a parte aqui para poder fixar direitinho ela. Pronto, a vela agora vai ficar fixa aqui. Acendendo aqui. O copo de cerveja ficando próximo aqui à vela e também a cebola, nessa linha aqui. Agora que você fez isso, você se concentra. Pensa nesse amado ingrato, ou nessa amada ingrata, que está te fazendo sofrer, que está te fazendo se sentir mal. Pensa, irradia energia. Chama essa pessoa no pensamento e peça ao Exu sete capas para cortar o brilho, cortar atração, cortar o poder de sedução e fechar os caminhos dessa pessoa para não estar, não ficar com ninguém, tá? E ser completamente perturbado à noite, perdendo completamente o sono e se assustando com presenças energéticas de alguns para fechar o caminho. O negócio é aterrorizar, é detonar. Você está fechando os caminhos, você não está mandando nada de bom, não. Você está mandando é mesmo para resolver. A pessoa te aprontou. Tem raiva aí? É essa raiva que eu quero que você utilize, tá legal? É essa raiva, é esse ódio. Estão rindo da tua cara? Lembra que riu de você. Lembra que tem gente comemorando. Lembra que a outra que andou com ele? Riu de você. Então a energia agora vai lá mesmo. Lá mesmo você vai pedir, ó seus sete capas, faça justiça por mim, feche os caminhos de fulano de tal, que ele não fique com ninguém, que ele não consiga ter prazer com ninguém. Broche se for ele, se for ela, peça o que você quiser e vá simplesmente ficar sozinho, fechados os caminhos, tá legal? Se quer viajar, vai dar tudo errado. Se quer sair, vai dar tudo errado e por aí vai. O que você sabe que a pessoa pensa em fazer ou vai fazer, você fecha os caminhos com vontade. Pensa, pede e vai. Ao encerrar os seus pedidos, isso aqui pode ser feito em qualquer dia da semana, porque é pra irritar você, já irrita em qualquer dia. Então você faz em qualquer dia, não tem que seguir ciclo lunar nem nada não, entendeu? Faça de preferência num lugar afastado, ponha no chão, se você tem bichinho de estimação em casa, ponha num lugar mais afastado pra ele não ir lá mexer em tudo. Quando encerrar esse ritual, lembrando, eu tô usando esse prato aqui, vou te sugerir, use um prato de plástico, um outro prato, que você vai poder colocar ele jogando fora. Agora, aonde você vai fazer isso aqui? A cerveja, o copo da cerveja, de preferência mesmo, copo descartável, você vai preferencialmente tentar pôr na encruzilhada, ou então se não tem encruzilhada, você vai chegar na porta da sua casa de fronte à rua, ficar de costa e jogar por cima do seu ombro direito. Direito, entendeu? É isso, o resto que está aqui você vai jogar no lixo e tirar da sua casa o mais rápido possível no dia seguinte, quando encerrar. É somente isso que você vai fazer, o seu set capa vai resolver essa parada pra você. O bagulho vai ficar maluco, o negócio vai ficar doido lá e vai pegar fogo mesmo. E sinto muito, se você não tá chorando, é hora desse negócio passar pra frente. Vamos tirar esse ódio que tá aí só andando perto de você e vamos passar pra frente. É ritual bom e objetivo, tá legal? Meu nome é pai André Silva. Quer um ritual mais forte? Esse é poderoso. Um ritual pra pegar alguma devastação, destruição, chamar, amarrar. Pô, a pessoa submissa você sexualmente ou sentimentalmente, o que for, entre contato. O número tá passando aqui, 5532991848102. Muito importante, tenha pena não. Tenha pena não, porque vai desabar tudo lá, então você não tem que ter pena não. Tiveram pra você ficar assim? Então você não tem a pena não, tá? Entre em contato pelo número, pelo nosso WhatsApp. Seja feliz, onde você estiver, eu quero que você simplesmente realize os seus sonhos da melhor forma possível. Axé pra você! Tiveram pra você! Tiveram pra você! Obrigado.